Cadê o sono? Eu não consigo dormir, meus pensamentos me atormentam Os meus demônios vivem a por si, deixando a depressão Ansiedade na madruga, oh meu Deus me ajuda Porque será que tudo nessa vida dá errado? Será que eu sou culpado? Se eu fiz algo errado Será que eu tô pagando por todos os pecados? Sei lá, só sei que a mágoa tá difícil pra eu carregar Já nem sei mais se eu sou forte ou sou fraco Eu me faço durar, ninguém vai me ver chorar Mas o dedo do coração já tá estraçalhado, é foda Se olhar no espelho eu não consigo sentir nada E de repente a ansiedade me ataca Não me dou bem com ninguém, isso me mata Não consigo ser falso duas caras Descontando na comida toda raiva, toda ira Todo pensamento mal que me joga pro chão É do quarto pra cozinha, tô fudendo a minha vida Andando de mão dada com a depressão Cadê o sono? Eu não consigo dormir Meus pensamentos me atormentam Os meus demônios vivem a perseguir Deixando a depressão mais violenta Deixando a depressão, me odeio e me sinto feio pra caralho Engordei os 20 quilos, suicídio lento Não quero ver ninguém Me deixa solitário E solitário, essa batalha eu enfrento O foda é que a sacada solta alguns metros Vontade e medo de fazer sabiagem E na gaveta, uma ponto quarenta E o meu subconsciente mandando coragem Cadê o sono? Eu não consigo dormir A ansiedade me atormenta Os meus demônios vivem a perseguir Deixando a depressão mais violenta